Olá, todo mundo! Como vocês estão? Então, essa live é exatamente pra vocês. Vamos lá. Eu vou começar agora aqui, então, com as sete dicas que eu prometi pra você para que você memorize inglês muito mais rápido. Então, olha só, galera, vamos começar com a primeira coisa aqui, que é o seguinte, Keep an Organized Vocabulary Notebook. Então, uma coisa legal de você fazer é manter um caderno de vocabulário organizado. E não é difícil de fazer isso, né? Basta você ter um caderno e basta você se forçar a ter um pouco de organização. Então, uma forma de você manter esse caderno organizado, manter esse caderno de maneira que realmente vai te ajudar a aprender, memorizar mais aquilo que você aprende, é o seguinte, divide aí o seu caderno por temas. É uma forma que é bem legal de você aprender, porque você não mistura as coisas. Então, se você estiver lendo um livro, por exemplo, beleza, você coloca lá, livro tal, esse é o tema daquela parte ali do seu caderno de vocabulário. Então, você vai pegar todas as palavras que você aprende e sempre anote as palavras novas com a frase. Nunca anote uma palavra sem a frase que ela está sendo utilizada. Então, anote as palavras com as frases, ok? Depois, por tema, então, por exemplo, se é um texto, alguma coisa que você está lendo lá, um diálogo que está estudando, usa aquilo como o tema, né? E aí, depois, você pode pegar, por exemplo, assim, dentro do quarto, né? Aí você pega um dicionário, sei lá o quê, e começa lá. Wardrobe, né? O armário. Closet. Você tem aquele walk-in closet, que é um negócio que entra dentro, que é um guarda-roupa que você entra para dentro, né? O walk-in closet. Hoje em dia, já é bem comum esse vocabulário no Brasil. Walk-in closet. Mirror, né? Que é o teu espelho. Bed. Vamos ver. Nightstand, que é aquelas mesinhas do lado. Lamp. Enfim, essas coisas, você vai falando isso. Só que aí, você anota por esse tema. Então, que seria o tema quarto. Ou furniture, né? Que seria móveis, né? Mobília. Então, você anota ali, pode botar inside the house. Aí, coloca todas as coisas lá. Door, floor, ceiling, que é o teto, né? O wall, enfim, essas coisas. E aí, você começa a anotar. E você cria uma espécie de uma, vamos dizer assim, uma lista temática de vocabulário. E dessa forma, e todas as palavras que você aprende também, não vai anotando tudo uma coisa atrás da outra, assim, sem ter sido separado pela fonte, digamos. Então, se você tá assistindo um filme e tá anotando palavras novas, deixa aquelas páginas só para o filme. Anota lá o título, é vocabulário Breaking Bad e tal. Quem assiste o Breaking Bad aí, vai curtir, né? A próxima, segunda dica, que é a dica número dois, é revisar todos os dias, né? Se possível, ou no mínimo, uma vez por semana. Sei lá, vamos lá, você encheu lá quatro, cinco páginas. Revisa aquilo, no mínimo, uma vez por semana para você. Depois, revisa na semana seguinte, né? Aquela mesma coisa e mais as novas que você aprendeu. Vai revisando. É legal também você fazer anotações ali da pronúncia. Tem gente que fala, né? Ah, não anota a pronúncia a portuguesada ali que você diz, né? Que é você pegar aí, por exemplo, escrever will, né? Escrever will, né? Mas isso é legal porque o que acontece? Às vezes você olha o seu caderno e não sabe como pronunciar. Daí não adianta nada você memorizar aquilo, mas com a pronúncia errada. Pelo menos você anota como se fala a pronúncia mesmo em português para você ter uma ideia de como se pronuncia aquilo, né? Para você lembrar de uma forma melhor. A nossa dica número três de hoje é o seguinte. Ler e praticar diálogos em inglês. Então, leia diálogos. Porque os diálogos, eles são textos curtos, né? E eles trazem muito o que realmente é utilizado na conversação. E eu creio que a grande maioria das pessoas, o maior intuito é conversar. Eu sei que muita gente fala, ai, mas eu quero, sabe, escrever um texto em inglês, não sei o quê. Cara, olha só. Vamos dizer assim que escrever é uma coisa que você até consegue desenvolver sozinho, praticando, copiando e tudo mais. Consegue estudar sobre isso. Mais, como é que eu vou dizer? Consegue estudar sobre isso pesquisando e tudo mais. Agora, a fala, não sozinho, mas consegue estudar sobre isso de uma forma, não é passiva, mas a fala, ela demanda uma ação que é um pouco mais difícil. Tanto é que a maioria das pessoas entende o inglês muito mais do que consegue falar, né? Por quê? Porque as pessoas terminam praticando o ouvido e, às vezes, até a escrita muito mais do que, ah, eu leio muito bem, eu escrevo e eu escuto muito bem. Mas na hora de falar, as pessoas não conseguem. Então, se fosse para você tentar o mais rápido possível dominar uma habilidade, seria a habilidade da fala. Porque é onde todo mundo tem a maior, entre aspas, dificuldade. Mas não é porque tem dificuldade, é porque, realmente, a fala exige a exposição, né? Você escutar uma pessoa falando inglês, treinar o seu ouvido, não exige exposição nenhuma. Vai ficar quietinho no teu canto ali, escutando, e não tem exposição nenhuma. Então, a fala em si, ela tem essa exposição, né? Então, o que acontece? Você precisa fazer isso. Você tem que utilizar essa questão de você praticar bastante a fala para conseguir desenvolver essa habilidade, que é, literalmente, a habilidade que as pessoas mais querem. Por mais que muita gente aí fala, né? Ah, mas eu não importo, que não sei o quê. Cara, a habilidade que todo mundo quer é conseguir conversar. E eu tenho certeza, a maioria das pessoas, se eu pudesse jogar pela janela qualquer habilidade com inglês, eu julgaria todas menos a de conversar. Porque, claro que, com certeza, e depois que você conversa em inglês, cara, fica muito mais fácil até para você ficar pesquisando sobre outras coisas e tudo mais. Então, é isso que eu gostaria que vocês entendessem. Não é que eu estou dizendo que não é importante ler. Com certeza é, porque eu estou dizendo aqui uma dessas dicas que eu estou falando agora, justamente, é a questão de você ler em inglês. Então, isso é bem importante, né? De você ler, e principalmente diálogos, porque você quer ter noção daquela linguagem que é utilizada todos os dias pelos americanos, por quem quer que seja, né? Então, isso é uma coisa bem legal. Partindo para a nossa próxima dica, então, aqui. Dica número 4. Use novas palavras, criando diversas frases iguais, variando uma única palavra. E eu vou explicar o que é isso que eu estou querendo dizer aqui. Para você, por exemplo, treinar palavras novas, uma forma bem legal de você fazer isso é o seguinte. Então, você pode pegar cinco, seis palavras, tá? Você pega uma frase que você já sabe, que você conhece. Então, eu vou dar um exemplo bem simples aqui. Vamos dizer que a gente vai treinar aqui as nacionalidades e os nomes de países, né? Então, vamos lá. Eu pego a frase, o seguinte. Eu quero dizer, eu sou brasileiro, americano, canadense, e eu quero te perguntar se você já esteve no Brasil, no Canadá ou nos Estados Unidos, né? Então, como é uma forma de você fazer isso? Você vai treinar as nacionalidades. Então, você vai pegar essa frase, por exemplo, I am nacionalidade, e vou perguntar Have you ever been to país? Então, por exemplo, eu sou brasileiro, você já esteve no Brasil? Então, é uma única frase, né? Duas, na verdade, mas enfim. É uma única coisa que a gente vai usar e vai ficar só substituindo as nacionalidades e o país. Então, olha só. Por exemplo, I am Brazilian. Eu sou brasileiro. E aí, eu pergunto, have you ever been to Brazil? Você já esteve no Brasil? Então, I am Brazilian. Have you ever been to Brazil? Muito bem. Agora, nós vamos treinar a nacionalidade japonês e o país Japão. Então, eu falo, I am Japanese. Have you ever been to Japan? E aí, você pega umas dez nacionalidades e dez. I am Italian. Have you ever been to Italy? Então, eu sou italiano. Você já esteve na Itália? Então, você pega essa frase e vai trocando e vai adicionando novas palavras. Dessa forma, você começa não só a memorizar a estrutura, que é uma frase muito comum, que é I am alguma coisa. E have you ever been to algum lugar? E aí, você, ao mesmo tempo, vai memorizando as nacionalidades e também os países. Então, por exemplo, chega dentro de casa, você pode colocar lá o seguinte. Vamos usar a estrutura do there is ou there isn't e there are, there aren't. Aí, você chega lá e fala, there is a window in my room. Então, tem uma janela no meu quarto. Aí, você pode pensar, there isn't a garage in my house. Então, não tem uma garagem na minha casa. E aí, depois você parte para a próxima. There is a door in my closet. Tem uma porta no meu closet. Que seja, o meu guarda-roupa lá. E aí, there isn't alguma coisa no meu armário. Então, there isn't a mirror in my bathroom. Então, não tem um... Como é que chama? Não tem um espelho no meu banheiro. Então, você vai usando novas palavras com essa mesma frase. Faz essa mesma frase e vai só adicionando novas palavras. Então, pega a estrutura e aí você treina a estrutura, que é importante, e treina também as novas palavras. Treina não, mas começa a memorizar as novas palavras. Então, isso é muito legal de fazer. E agora, vamos para a nossa dica. Número 5. Utilize o Quizlet com frases. O Quizlet é um aplicativo bem legal que você baixa. Pode usar no celular ou no computador. Então, é bem interessante você utilizar o Quizlet. Por quê? Você pega esses diálogos que você tem. Isso é um dos materiais que tem dentro do meu curso. Todas as aulas têm os cartões de memória para você praticar. Então, você pega, por exemplo, um diálogo e coloca lá cada frase traduzida dentro do Quizlet. E aí, você começa a memorizar aquele diálogo ali. Porque o Quizlet, não só você trabalha com os cartões, ele vira, tem o áudio ali da frase e tudo mais. Ele também oferece várias atividades de memorização. Ou seja, vários testes para você praticar até a escrita e tudo mais. Mas você vai ali e começa a fazer um joguinho de memória com as palavras para acertar quais são a tradução. Não palavras, mas palavras ou frases. Mas a gente faz dentro do curso tudo com frases. Então, você copia as frases. Basta ter a tradução e ter a frase em inglês e você já consegue montar. E ele gera todos esses joguinhos e exercícios para memorização por conta própria. Basta você só colocar lá a frase em inglês e a tradução e o resto ele faz tudo. Ele gera automaticamente. Aí você dá um nome lá, diálogo, falando de tal, não sei o quê. Então, é muito legal e funciona bem para você memorizar as coisas que você aprende, lembrar daquilo que você aprende. Então, essa é mais uma dica. Número cinco. Agora, número seis. Não tente aprender muitas palavras e muitas coisas num único dia. Então, às vezes, tem gente que pega assim, ai, eu quero aprender inglês lendo jornal, sei lá. Cara, jornal larga de mão, em primeiro lugar, né? Porque jornal é um vocabulário complicado. Se você pegar um jornal brasileiro, você já vai, se você não tiver um bom nível de português, ou nem seja um bom nível, mas eu digo assim, se você não está acostumado a ler jornal, você vai ler um jornal brasileiro, um artigo de revista, talvez vai encontrar várias palavras ali para conseguir tentar fazer sentido, né? Algumas coisas. Enfim, ler jornal é algo bem... Eu deixaria isso para você estar no intermediário para cima. E se você está começando, o jornal não é o canal para você ler, porque vai ter muita coisa ali, referência do país, coisa que a gente não entende nem em português, assim, que o cara faz uma referência de uma lei, que não sei o quê, e aí você vai ficar perdido. E o problema de você começar a querer estudar com coisa muito difícil é que causa uma frustração. E aí, com a frustração, você vai assistir o Domingão do Faustão, em vez de estudar o seu inglesão. E aí, o negócio vai ficar ruim. Então, não evitar a frustração. Porque a frustração não é o inglês que causa, é você mesmo que vai fazer do jeito errado, e aí acaba se frustrando, pega um saco de pipoca e vai comer na frente da televisão, assistindo o Domingão do Faustão com aquele enjoo no estômago que tem que trabalhar na segunda-feira num trabalho que você odeia. Muito bom. Tomara que não seja essa a sua realidade, mas se você aprender inglês, com certeza, essa realidade pode mudar muito em breve. Número sete, associação. Então, a forma que você pode também aprender novas palavras é por associação. Beleza? Então, como é que você aprende inglês por associação? Então, basta você pegar, por exemplo, existem duas coisas, mais ou menos, que eu separei. Que é, primeiro, é a questão de associar, trabalhar com associação para lembrar de pronúncia, tá? Como eu já expliquei algumas vezes, mas talvez vocês não tenham visto, que é a questão do, por exemplo, a palavra bitch e bitch, né? Então, bitch é aquela palavra feia e tal, que chama uma mulher de nome de bitch, ou alguém, se alguém chama que você é a bitch da pessoa, é porque você é o, tipo, como é que chama aquele cara? Ah, aquele que o cara manda, sabe? Tipo, é comum isso, a pessoa assim, ah, vai lá, vai re, não sei o quê. Aí o cara, ei, eu não sou o seu bitch, né? É tipo, a pessoa que você fica mandando aí, fazer tudo, seu, sei lá, seu escravo, uma coisa assim, né? Então, só traduzindo essa palavra, não quer dizer aquela palavra que a maioria das pessoas associa com son of a bitch, né? Filho da, de certa forma, sim, mas no Brasil a palavra pu e o resto, ela tem uma conotação ligada com a questão sexual, e isso não é o caso da palavra bitch, tá? Então, a palavra bitch realmente é uma pessoa desgraçada, assim, que, enfim, uma pessoa que irrita a gente, enfim, esse tipo de coisa, que faz maldade, enfim, que seja. Então, por exemplo, voltando ao assunto aqui, bitch, eu falo, por exemplo, tá, lembra de bikini, né? De praia, bikini, bitch. Aí você sabe que é i, com i bem forte, i, aberto, assim. Então, bitch, né? Lembra de bikini, bitch. Pronto, nunca mais vai errar. Lembrou? Ah, é bitch ou bitch? Eu não sei como é que fala, você vai falar. Cara, é bitch, bitch. Então, lembra de bikini, é o mesmo i do bikini. Então, só falar, ao invés de bikini, bitch. Pronto, acabou. Então, e aí, por exemplo, bitch, que isso aí seria a palavra ruim, essa palavra é com som de e. Na verdade, em inglês é um i, entre um i e um e. Enfim, a gente não tem esse som em português. Então, seria um be, e, bitch. Então, lembra, sei lá, pensa numa pessoa aí, não sei, com um be que, sei lá, uma berenice, não sei. Aí imagina que, cria uma imagem de uma berenice, de uma berta, de uma berna, sei lá o quê. Cria essa pessoa te xingando, falando um monte de coisa na sua cabeça, e um nome gigante aqui, nome dela aqui, be, berreiro, sei lá. E aí você vai e pensa nisso, e fica be, tch, be, tch, ok? Então, é isso. Então, essa é uma forma de você memorizar pronúncias, certo? A última, que na verdade já é a oitava dica que eu tô dando pra vocês aqui. Mas, enfim, que é uma dica bem legal, só que essa, não, em primeiro lugar, você tem que limpar os seus preconceitos com o que eu vou falar aqui agora. Ah, já tá achando que vai vir polêmica, mas não tem. É o seguinte, é histórias malucas. Que existe um nome pra essa técnica, teoricamente, mas não interessa. Basicamente, o nome é esse, histórias malucas. E por que ela funciona? Porque as coisas mais inusitadas, as coisas triviais, por exemplo, é muito provável que você não lembre. É muito provável que você, às vezes, já aconteceu de você estar dirigindo, e aí chegar em casa e nem lembrar qual o caminho que você fez, porque é uma coisa no automático ali. Agora, é o seguinte, se você estiver dirigindo, fazendo aquele caminho todo dia, e daqui a pouco você vê um motoqueiro batendo num carro, o cara sai voando, cai em cima de um cara que tá andando de bicicleta, e os dois saem bailando pela rua, fazendo um malabarismo com garrafas, sei lá. Cara, tu nunca vai esquecer disso. Porque foi uma coisa completamente inusitada. Tu vai lembrar exatamente de cada segundo, e não vai lembrar de nada do resto do caminho, só daquilo. Então, esse tipo de coisa com histórias malucas funciona. Isso é uma técnica que já é utilizada por, sei lá, milhares de anos, por pessoas que memorizam aí centenas de palavras, e um monte de coisa, enfim. Não é uma coisa que eu inventei. Então, é... Mas como ela funciona? Através de histórias malucas. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Porque você tem que usar a sua imaginação. Quando você cria essa história maluca, ela começa a ficar marcada na sua cabeça. Tem várias formas de fazer isso. Mas uma maneira, por exemplo, eu vou dizer aqui, ó. Digamos que a gente precisa lembrar das palavras table, mesa, né? Door, porta e chair. Eu sei que talvez a maioria de vocês já saiba o que é o significado das palavras, mas digamos que você não soubesse o significado delas, ok? Então, vamos lá. Você, por exemplo, eu vou contar uma história maluca que pra mim, eu acabei de criar. Criei antes da aula aqui, mas... Enfim. Vai criando uma coisa. Então, por exemplo, o Taylor, porque eu quero lembrar... Eu vou fazer nessa sequência mesmo. Taylor, table, door e chair, tá? Então, o Taylor... Imagino, tem que fechar o olho ali e começar a imaginar. Imagina o Taylor. Quem é o Taylor? É um cara lá, sei lá, pode ser de um filme, que seja... Essa é a minha história. Vocês criam de vocês. O Taylor deu um soco na parede e fez um barulho bow. E aí eu me lembro. Taylor bow. Table. Table. Deu um soco na parede, não. Era na mesa, desculpe. Ele deu um soco na mesa e fez um barulho bow. Por quê? Taylor bow, soco na mesa, mesa. Então, table. Beleza. Não precisa ser a palavra igual. É só os sons que vão te lembrando dessas coisas. Tipo, o Taylor deu um soco na mesa e fez um barulho bow. Então, é table. Isso funciona, cara. Eu já testei com lista de 20 palavras e literalmente em 15 minutos eu lembrava de todas as palavras com uma história muito maluca que eu criei de vocabulário em alemão. Então, por exemplo, aí, table, né? O Taylor deu um soco na mesa, deu bow. e aí, e aí, ele foi e chutou a porta do dormitório e quebrou, né? Então, chutou a porta do dormitório. Então, door. Eu lembro de dormitório, door. Então, chutou a porta do dormitório. Porta, door. Beleza. Então, já tem o Taylor, soco na mesa, mesa, table, deu aquele barulho bow. E aí, dormitório. Eu sei que pode parecer meio maluco isso pra vocês, mas, cara, isso funciona. Inventa uma história maluca com esses sons, início da palavra, final da palavra, com barulho, com um negócio. E aí, continuando, ele chegou, essa parte foi muito legal, quando inventei eu fiquei orgulhoso de mim mesmo. Aí, ele entrou no dormitório, porque ele chutou o dormitório, chutou a porta do dormitório, então, door. E aí, quando ele entrou no dormitório, ele viu quem sentado numa cadeira? A Carla Pérez do El Chan. Então, e ela estava cantando um axé. Então, cadeira, eu olhei a Carla Pérez do Chan, eu sei que cadeira tem alguma coisa com um tchê. E aí, ela estava cantando axé, tchê. Então, eu posso lembrar de chair. Então, cantando axé, a Carla Pérez do Chan, então, chã com xé, chair. Entendeu? Eu sei que alguns de vocês podem estar pensando, nossa, isso é impossível. Como que eu vou... Algumas pessoas vão lembrar do que eu falei aqui. Mas é uma história maluca. Talvez se você... Se eu pedir pra você recontar essa história agora, você vai conseguir lembrar da história que eu falei, porque é uma história maluca. Tipo, como é que é? O Taylor deu um soco na mesa, fez um barulho boa, e ele entrou no dormitório, quebrou a porta do dormitório, então, porta, door de dormitório, e aí, viu a Carla Pérez do El Chan, sentada numa cadeira, cantando axé. Daí, Carla Pérez do El Chan, com axé, chair. Entendeu? Isso é muito legal de fazer, e é divertido. E aí, quando você tem essa história maluca na sua cabeça, você lembra mais das coisas. Entendeu? Então, eu sei que parece meio louco, mas pode ter certeza de que isso funciona. E eu vou dizer pra vocês aqui, isso é uma técnica bem conhecida, tem algumas coisas, não sei se, não é exatamente, é, neumonics, eu acho que é neumônica, eu não sei como é que fala em português, e também existe algo que chama-se memory palaces, que são palácios de memória, e que você imagina na sua memória, digamos, palácios, e cada um desses palácios, que seriam, por exemplo, você quer aprender determinados assuntos, você divide na sua cabeça esses palácios, e dentro desses palácios, você começa a imaginar objetos, e cada um desses objetos, a cada um desses objetos, você coloca, você dá uma, uma, como é que chama? Você dá uma, uma palavra pra ele, algo assim, pra você ir lembrando, né, então você fecha o olho, imagina você caminhando dentro de um quarto, e a cama tem alguma coisa e tal, e você começa, mas isso também pode se tornar uma história maluca, você lembra de, a cama tem um monstro sentado, que puxa um cartão, faz não sei o que lá, enfim, mas isso é bem legal, e gente, vamos combinar, né, às vezes a gente passa o dia inteiro pensando besteira, fazendo, fazendo previsão do futuro, que nunca acontece, então pelo menos gasta o teu tempo aí, inventando umas histórias malucas, que vão te ajudar a aprender inglês. Alright friends, thank you very much for watching this, and as usual, I'll see you in my next class Instagram, in my next class YouTube, bye bye now. E aí E aí E aí E aí